Pronto, senhoras e senhores, oficialmente temos agora o personagem mais original aí de todos os mods de Friday Night Funkin' que eu já vi na minha vida. Olha, eu vou falar pra vocês, a criatividade dessa galera que faz esses mods maravilhosos aqui de Friday Night Funkin' não tem limites. Muitos de vocês me pediram pra jogar aqui um mod chamado Friday Night Funkin' vs Stickmin'. Não, não, não tô falando do Henry Stickmin' não, aquele personagem dos jogos Flash lá, tô falando do Stickmin', também traduzido pra Homem Palito. Também traduzido pra aquele primeiro desenho que você fez na sua vida, quando você tinha 3, 5 anos de idade. Au. Bom, eu tenho certeza que você que está me assistindo agora, em algum momento da sua vida, você já desenhou o Homem Palito. E esse é o inimigo que a gente vai enfrentar hoje, tá ligado? Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, até porque com a quantidade de pedidos que eu recebi desse mod aqui, eu confesso que eu estou hypado pra ver que diabos que é essa parada. Falaram que é um mod bem criativo, bem bem feito, bem bacana, e eu tô aqui prestes a descobrir se isso é verdade ou não. Então, não se esqueçam de já deixarem o like de vocês aqui nesse vídeo pra fortalecerem o meu trampo aqui no canal. São vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funkin'. E se inscrevam aqui se vocês não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade, tá? Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, preparem aí as suas canetas, seus lápis, seus papéis e vamos partir direto pro que interessa. Olha só que bonito, senhoras e senhores. Estamos aqui agora na tela de título do mod versus Stickman. Como vocês podem ver aí, é literalmente o que eu falei pra vocês, é um homem palito, tá ligado? Mas, cara, a apresentação dessa tela de título aqui já tá maravilhosa, hein? Tem uma bordinha separando lá e eles na frente da borda. Cara, tá muito bem feito, ó. Como designer aí formado e tudo mais, eu dou nota mil pra isso aqui, tá ligado? Tá maravilhoso demais. Mas, enfim, vamos então direto pra parada aqui, porque eu tô curioso pra... Opa, o menu já tá diferentezinho aqui, ó. A distribuição tá na direita. É uma coisa que eu não costumo ver muito nos mods, né? A distribuição do menu na direita e o Marte na esquerda. Eu gostei pra caralho. Ficou bem bonito, tá ligado? Mas, enfim, eu não vou ver free play porque... WTF? Por que você abriu o meu navegador? Que porra é essa? Peraí. Eu tenho que clicar? Eu acho que eu tenho que clicar. Eu cliquei. Eu dei play. Tem a trilha sonora do Garcela ali do lado. Só vídeo de Friday Night Funk. Que maravilhoso. Eu tenho que apertar alguma coisa. Eu já cliquei. Nossa, tem o Discord aberto ali cheio de notificação, a Twitch, um monte de coisa. Eu não sei se eu tenho que apertar alguma coisa, mas... Ok, meu jogo travou. Já começamos bem, não é mesmo? Pronto, aqui estamos, senhoras e senhores. Consegui startar o mod aqui. É engraçado que depois de muito tempo ele carregou e agora ele carrega rapidinho. Maravilha. Inclusive, eu acho que a pessoa que fez isso aqui é brasileira, viu? Porque eu vim ali em cima na barra de tarefa... Barra de tarefa não, né? No Favorites lá, segunda temporada, em português. Eu acho que esse cara é brasileiro, eu não sei. Mas se você for, um beijo pra você, meu consagrado. Mas, enfim. Vamos ver, então. É um belo compartimento secreto que ele tem no quarto, né? Ih, homem palito. Tá, ok. Ele ficou em choque porque o namorado e a namorada estão aí. Parabéns. Isso vai dar merda, tá ligado? Novamente invadindo propriedade alheia. Eu adoro fazer isso. Eu amo fazer isso. Ok, começou aqui. Eita! Nossa, já começou um monte de nota pra cima de mim, velho. Daisy, Lily, tem uns desenhos ali atrás. Cara, é um belo de um quarto, uma puta de uma TV, velho. Deve ter comprado no Extra. Oxi! Tem uns quadros ali atrás. Vocês viram os quadros ali atrás? Tava o Ben de lá. Acho que tava o Bonnie do FNAF, tá ligado? Que bonitinho. Ele bota o radinho pra tocar, velho. Ó, a animação disso aqui tá foda, hein? Vocês viram? Ele saiu do meio da música pra pegar o rádio, velho. Tá cheatando por quê, meu nobre? Não sabe cantar rap, não? A cara da namorada no namorado. Expressões, velho. Que maravilhoso. Cara, what the fuck, mano? Tá, o namorado tá começando a ficar incomodado e a namorada também. Isso aí atrapassa, meu consagrado. Acho que ele só tá, tipo... What the fuck? Caralho! Pô, você parece um desenho do Lonely Tunis, mano. Tá rápido botando um piano aí? A música tá boa. E a animação disso aqui tá impecável, cara. Ué? O que que ele tá fazendo? Para! Ele tá desligando o rádio! Meu Deus do céu. Acabou, essa foi a música. Ela não morre, ela é um demônio. Eu passei. Nossa senhora! Boa. Agora vamos, vamos fidedigno aqui. Vamos fazer o bagulho direito! Palito. O nome da música é Sticking. Ok, eu não consegui nem ver o nome das músicas no menu, porque não tinha menu. Cara, até agora tá maravilhoso. Eu tirei uma nota a mais, tá ligado? Ele tá com um aparelhinho ali atrás, pelo menos. Como que esse rádio ainda funciona? Deixa eu ver a tela de game over, aproveitando se mudar alguma coisa. No! Caralho! Mano, isso tá maravilhoso, velho. Eu invadi a propriedade do palito e eu joguei ele de volta, mano. Caralho, que maravilhoso. Ô, a animação disso aqui tá foda, hein? Tá foda a animação disso aqui, não quero falar nada não, velho. Mas tá muito da hora. Ok, o nome da música é Fight, então, da segunda. Vamos lá, vamos lutar, então. Ai! Susto, porra! Vai, João! Ai! Ai, que filha da puta, ele tá tirando minha vida assim, velho. Não, aí tem que ser muito desgraçado, velho. O que tá acontecendo? Que bagulho sem noção, velho. Nossa, eu não posso errar, vocês viram, né? Que ele tira toda a minha vida com a microfonada. Trouxa, peguei. Ih, batata quente. Quente, 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 quente. Que que queimou. Fudeu, fudeu. Queimou na minha cabeça. Paciência. Tá o Baldis ali no quadro. Caralho, que maluco revoltado. Agora o namorado tá puto. Até perdeu a boca. Vocês invadiram a propriedade do cara, vocês tão achando ruim. Do nada. E foda-se, mano. Oh, na moral. Essas animações tão muito maravilhosas. As expressões disso aqui tão muito boas, velho. É uma bela casa, diga-se de passagem. Gostei bastante. Tudo bem que não tem muita coisa aqui, mas eu já gostei. Ganhei, ganhei. De novo. Nossa, quem que é? Nossa, a galera do One Piece. Que porra, filha. Porra é essa, velho? O maluco tá tendo... O maluco tá tendo um surto, velho. O maluco teve flashback do Vietnã, cara. Ok. Finalmente uma batalha legítima. O nome dela é Sirius. Ou seja, agora a música vai ser séria, ó. Vai ser sobre. Cara, quanta nota. Uh! Parece música de igreja, velho. Parece música de dançar no banco da igreja. Ó, tá carregando. O agulho vai explodir. Caralho. Já amei essa música. Música com temática dos anos 80. Com os instrumentos, na real, né? Já gostei pra caralho. Quase consegui full combo naquela parte. Os instrumentos, eles são total anos 80, velho. Nossa, é muita... É muita nota, irmão. Mas eu tô tentando não massacrar, tá ligado? Tô tentando. Depois da vergonha no modo do salsicha, eu não vou passar vergonha aqui, não. Confia. Cara, a música é muito boa. Essa música é muito boa. Desculpa, velho. Essa música é foda. Acho que eu entendi por que vocês estavam tanto pedindo pra eu jogar isso aqui agora. Antes tarde do Knuckle, né, senhoras e senhores? Demorei, mas trouxe, velho. Tá maravilhoso esse mod. Tá muito bom. E é só um homem palito, tá ligado? Como você sabe onde você vai achar as minas de ouro, né, velho? Esse puta mod bem produzido do caralho, assim, acaba no final das contas não sendo tudo isso. Aí o mod de um homem palito tá maravilhoso, velho. Tá melhor que muito mod, velho. Foda, foda, foda pra... Ah, ficou pistola? Volta pro seu cantinho. Vai lá no MSN, vai. Vai lá, abre Discord. Vai. Acabou! Ah, acabou, mano. Caralho, que bosta, velho. Eu achei que ia ter mais, mano. Eu só desci o cachete nele, velho. Só desci o cacete, mano. Tá tocando ia iaô. Maravilhoso. Obrigado por jogar. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Que experiência maravilhosa, velho. Ah, tá. Eu achei que ia ter mais uma música. Será que tem mais música no Freeplay aqui, velho? Vamos dar uma conferida, velho. Sempre tem. Opa, tem música aqui. Peraí, peraí. Tá, essa aqui é a primeira música. Vamos ver se vai ficar tudo fodido, velho. Eu sempre gosto de ver a primeira música, porque às vezes fode com tudo. Todas as texturas do bagulho. Não, aqui tá normal. É a Bobibon, a primeira música. Caralho. Não, peraí. Isso aqui é do mod. Nossa senhora. Que distorcido. Que filha da puta. Ô, que maravilhoso, velho. Isso aqui tá muito da hora. Caralho. Que maneira criativa de você colocar a primeira música no bagulho. Será legal se o mod começasse assim, né, velho? Nossa senhora. Ele dá uns reverb, mano. Parece corda de guitarra mexendo, tá ligado? Nossa senhora. É muito lenta essa música. Eu tinha esquecido como as músicas do jogo, assim, as primeiras são tão lentas. Agora apareceu outra coisa esses sons aí, velho. Nossa senhora. Agora parece um nenê chorando. Peraí. Parecia a Megalovania, não parecia? Não parecia a Megalovania, aquela nota, velho? Tava igual ozinho. Eu devo estar ficando louco, mas parecia, parecia, velho. Eu não tô ficando louco. Parecia, mano. Eu gosto que a cor do play no radinho dele muda de acordo com as notas, velho. A cor, né, no caso. Muito da hora, velho. Caralho, foda, mano. Ó. Consegui o full combo. Na primeira música do Udo. No game. Tudo bem. Tá ótimo, velho. Mas tem mais uma música aqui, no caso, essa Boombox. Será Bluebox? Bluebox? Game Studio? Será? Vamos ver. O que é essa Boombox aqui? Boombox seria, tipo, caixinha de som, algo do tipo. Ai! Nossa, muito rápido. Ah, ele vai ficar só na caixinha de som, filho da puta. Então bota pra fuder, vai. A música de fundo é a música do jogo mesmo, né? É a música da tela de título, velho. É um remix. Eu tô querendo entender quem que são as... Quem que tá naquele quadro ali em cima, que eu não consegui identificar, mano. Identifiquei One Piece, Baldi's, a porra do Bendy's. Eu achei que tava o Bonnie ali do final, mas acho que não. Acho que eu enxerguei errado. Parece que tem uma Little Pony ali em cima. Não sei quem é. Mas foda-se. Vamos oferecer a música, que ela tá boa pra caralho. Vou tirar um sarra aqui, ó. Ai, tô errando umas notas imbecil. Ó, vou tirar o sarra. É megalovania essa porra. É megalovania. É megalovania do Undertale. Essa música tá muito gostosinha, velho. Tá muito boa. Tá muito bárbaro, velho. Esse mod aqui é... Mano, é perfeito, velho. Esse mod é perfeito. Pronto. Mano, esteticamente falando, ele tá, tipo, completinho, tá ligado? Só falta o cara colocar mais semanas, porque isso aqui foi muito bom. Não é possível que ele não vai fazer mais. Acho que pelo fato de ser um homem palito, fica mais fácil de animar, tá ligado? Puta, acabou, velho. Cara, por que tudo que é bom dura tão pouco? É tão curtinha essa porra, velho. É bom pra caralho, mano. Ó, Foucomba, FC ali em cima, tá vendo? Ó, fã clube. Fã clube da porra do Stickman, tá ligado? Mas parece que é isso, galera. Não sei se tem mais nada de mais assim pra gente mexer, né? Tem as opções. Gostei da artezinha de fundo lá, mas... Antiquada, por assim dizer, né? Mas, cara, maravilhoso, velho. Que mod foda do caralho. Agora, eu realmente entendi porque vocês me pediram tanto. Muito obrigado por ter assistido você aí que assistiu. Finalmente o dia chegou. É isso. Antes de mais nada, meus parabéns aí pra todas as pessoas envolvidas nesse mod. Ficou maravilhoso. Inclusive, eu não mostrei pra vocês aí, mas tem uma aba lá de créditos. Creditando todos os responsáveis. Vocês são fodas pra caralho. E eu quero a semana 2 pra ontem na minha mesa. E neste exato momento. Esse mod foi maravilhoso. As músicas foram fantásticas. Ele foi mais sem noção do que muito mod sem noção que eu já vi por aí, tá ligado? Eu, honestamente, acho que não tenho nenhum tipo de defeito pra destacar nesse mod aqui. A não ser que ele acaba, tá ligado? É isso. Mas, cara, ele é muito curtinho, mas ele é muito bom, tá ligado? Que é bom, dura pouco. E esse mod é o melhor exemplo disso, cara. Eu amei aí o mod do Sticker. Muito bem feito. E eu espero profundamente ver mais episódios dessa parada aqui, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Especialmente pra vocês que tanto me pediram por esse mod aqui. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Então, se você ainda não deixou o seu like aqui, não se esqueça de deixar. Isso é extremamente importante. Não só pra divulgação desse vídeo, como pra divulgação do canal também. A gente tá rumo aí aos 400 mil inscritos. Pra eu fazer uma tatuagem de Friday Night Funkin' que eu não sei qual vai ser ainda, mas enfim. E se inscrevam aqui no canal se vocês não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade, tá bom? E dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui. Eu preciso fazer uma nova obra de arte pra superar esse desgraçado aqui, tá ligado? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Valeu, falou, até mais e... Tchau! Tchau! Tchau!